Oi Leila, tudo bem? Como é essa a homenagem a Mocir Luz? Conta um pouco da relação de vocês. Pois é, o Mocir é meu irmão, porque eu cheguei para o sul paraense, vim de Belém em 81, morar, e já no comecinho dessa vinda para o Rio eu o conheci e ele foi músico meu, imagina, tocamos em alguns lugares dele me acompanhando e gravei a primeira parceria dele com o Aldir Blanc, que é o Mar no Maracanã, nunca mais nos deixamos. Então somos irmãos, amigos, parceiros, né? Então assim, quando houve essa chance de estarmos aqui o homenageando com a orquestra, disse, poxa Mocir, é o coroamento da sua obra, que é eterna, com seus amigos, com a orquestra, que sempre dá uma dignidade, uma dimensão maior que a obra tem já, por natureza. Então está tudo lindo. Fica ao meu lado, São Jorge, guerreiro, com tuas armas, teu perfil obstinado, Me guarda em ti, meu santo padroeiro, me leva ao céu em tua montaria. Numa visita, a lua cheia, que é a medalha da Virgem Maria. Do outro lado, São Jorge, guerreiro, com tuas armas, na medalha emboarada, Te guardo em mim, meu santo padroeiro, a quem recorro em horas de agonia. Tenho a medalha da lua cheia, vou ser casado com a Virgem Maria. O mar e a noite, lembram na Bahia, orgulho e força, marcas do meu dia. Conto contigo, contra os perigos, contra o quebranto de uma paixão. Deus, me perdoa essa intimidade. Jorge, me guarde no coração, que a malvadeza desse mundo é grande extensão. E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão. Conto contigo, contra os perigos, contra o quebranto de uma paixão. Deus, me perdoa essa intimidade. Jorge, me guarde no coração, que a malvadeza desse mundo é grande extensão. E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão. Que a malvadeza desse mundo é grande extensão. E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão. Nossa, que a malvadeza desse mundo é grande extensão. Parabéns! Por favor. Obrigado.